Fala galera, beleza? Antes de começar o vídeo queria falar pra vocês uma coisa que é o seguinte Hoje eu vou voltar com o GTA, hoje não né, na verdade hoje eu vou jogar o GTA RP Pra poder voltar a trazer pra vocês, só que o servidor teve muita mudança e muita alteração Então, o que eu venho falar pra vocês é o seguinte, eu sei que vocês gostam que eu jogo junto com o Gelli e o Didi E com a galera toda, só que, pra não me atrasar e atrasar os vídeos de GTA aqui pro canal pra vocês Eu decidi jogar sozinho e quando der pra eles entrarem, eles entram pra jogar comigo, beleza? Então a partir de hoje os vídeos do GTA RP pode ser com eles ou não, tá? Então eu peço aí que vocês continuem deixando o like, compartilhando, comentando e zoando pra caramba Porque o intuito da série e do canal é a gente zoar junto e crescer junto, demorou? Então tá avisado, talvez amanhã a gente já consiga trazer um GTA RP pra vocês, mano Então é nóis, valeu! Tchau, bonitão, velho! Tchau, rapaziada! Falou, Gelli! Abraço, irmão! Tamo junto! Valeu! Não, o meu acho que não é personalizado, não! Acho que ia pegar o normal! Esse, mas esse carro aqui também... Acho que o seu é igual o meu! Acho que o jeito mais rápido, velho! O seu é o... É o 7 também! O que que aconteceu aí? O que que o cabelo tá mais rápido que eu, cabelo? Não tô entendendo, mano! É hack, velho! É, eu tô ligado, velho! Não fala que o cabelo tem, né? É o mesmo carro, lixo! Eu tô mais rápido que tu, velho! É o mesmo carro, você tá quase me falado, né, mano? Ah, é, tu faz a arte de manha, seu fiado? Eu vou te rodar, seu fiado! A arte de manha! Não tem vácuo? Não, não tem, não! Pô, galera, vocês podiam esperar durante 20 segundos, né? Ô, viado, mas não dá, mano! A gente não sabia quanto tempo que ia demorar! É, o negócio andou ali sozinho, não foi? Não, o tempo é automático, pô! Não tem como eu mudar nada! Ai, caralho, meu! Não, tô falando vocês frearem aí, porra! Porra! Eu bato! Ah, se todo mundo frear, eu freio! E aí, vai frear? Também! Também! Ó, então vamos frear lá embaixo! Agora não tá... É, isso, exatamente! Lá embaixo do túnel ali, ó! Ô, Gê, mas é pra você frear também, hein, seu cuzão? Eu vou frear não, mano! Lógico, velho! Não, não, a gente para! Vocês ganharam 25 segundos na minha frente! Não, nós vamos parar, nós vamos parar! Peraja! Ah, não entendi! A gente vai parar aqui, ó! A gente vai parar! A gente vai parar! Vai começar a sorrir de novo! Beleza, lógico, lógico! Quando eu ver vocês eu paro, óbvio! É na descida... É bem na parte de um descidão, tá ligado? Tá parecendo... Olha o animal! É aqui, né? Tinha que ser, né? Quem que era o cavalo? Isso fui eu! Deixa eu voltar ele! Para aí, galera! Vai um do lado do outro ali logo, porra! Que merda! Tô tentando, tô tentando! Tá louco! O cabelo acho que tá ligado com os batos, velho! Por que que a gente não aperta todo mundo F? Por que todo mundo não aperta F e começa? Não, 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 não! Vai! Vai, pode ser também! 3, 2, 1... Vai! Vai, moleque! Meu carro tava na subida! Alguém rodou alguém! Alguém rodou alguém, hein? Quem que é o rosto que rodou o amarelo ali? É, quem será? Cusão, hein, mano? Eu achei cusão! Meu amigo, que carro é esse? Cara, essa aqui é uma tranqueira, irmão! Caraca! Mano, quem falou pra escolher essa merda, velho? Quem falou? Eu só tinha dois, só! Isso! Ó, Murilo! Como é que você tá me passando aí? Ó, Murilo! Ah, mano! Olha isso, velho! Eu não sei o porquê, mas eu passei ele muito rápido! Não tem sentido, né? É, porque meu para-choque tá ruim! Meu para-choque ruim tá tirando o peso do carro! Porra! E o cara que subiu lá na frente de todo mundo! É o gênio, mano! É, porque ele falou já, ele saiu mais rápido! Ah, é! Aham! Você chutou já, cara! Ele roubou, ele roubou! Também é ativo, mano! Vamos parar aí! Frença a porra! Tá de satanagem! Eu vi uma explosão! Eu não lembro se eu coloquei duas botas nessa bagaça! Só foi uma só! Ah, tomara que você chegue! Eu acho que era ponto a ponto! Não lembro dessa merda! É padrão! É padrão! Pô, sou zica nos controles dos carros! Falou, Murilo! Meu amigo! Consegui já! Consertei! Ah, mano! Esse Murilo é muito cagão, velho! Na moral! Pô, eu sou muito top! Pô, eu dei mó tiro na tua cara, viado! Porra! Ha, 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 ha! Respeito, Murilo! Eu sou figa no Zerigedum, porra! Porra! Só top do Zerigedum, porra! Não tá ligado! Pô, cadê o Danilo, mano? Tá quietão aí, Danilo! Você me rodou porque errei, velho! Eu? Que eu, mano! Duas voltas, hein, galera! Duas voltas, hein! Não fui eu, não, mano! Tá doido, porra! Não faço isso, não! Vou tatu! É isso! É uma ofensa pra sua pessoa, né, velho! Ah, demais! É uma ofensa? Uma ofensa! Eu sou o cara mais honesto que existe nesse GTA, velho! É, sim! Mais honestão, velho! É, o mais honesto do GTA já não é honesto, tá ligado? Que isso, mano! Eu fico tranquilo! Ó, meu dinheiro aqui nesse jogo é tudo honesto! Meu carro, as minhas casas! A não ser que seja o Lula! Que aí você é a pessoa mais honesta do Brasil! É verdade! Lógico que sou, porra! Que mais diga, né, Danilo! Pode abrir investigação aí, mano! Pode abrir investigação aí, mano! É, óbvio, porra! Pode abrir investigação pra ver aí, mano! É tudo honesto aqui no meu ato! Claro! Claro que é! Eu queria saber como que você fez essa honestidade! Me ensina essa honestidade! Heist, Danilo! Heist! É só jogar... É, mano! É só jogar muito... É, mano! É, mano! Os caras tão duvidando da minha honestidade aí! Tá foda! Por isso que o Brasil não vai pra frente, mano! Um cara honesto assim, sendo duvidado! Sendo duvidado! Ê, Gelli! Deu ruim aí? Deu ruim, meu parceiro! Beijo, Gelli! Beijo! 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 Tô tentando a boa! Pô, meu irmão! Abraço! Agora essa moto pega a Murilo! Eu não entendi o que aconteceu contigo! Também não entendi não, mano! Do nada eu tava de cabeça pra baixo! Ô! Controla essa minha! Nossa, que carro bicho! Olha isso aqui! Cara, control e shift vai pra tipo, pra trás, pra frente, tá ligado? Ô, é... Alt F4 controla ele automático, mano! Ele fica sempre reto Eu tô ligado Mexe sozinho na chuva e tudo Murilo, os caras queriam trollar o seu tio Alt F4 lá, né? Cara, muito engraçado Muito engraçado Os caras queriam trollar o meu tio Aperta o Alt F4 Que acelera o carro Tipo, meu tio Tipo, cara, meu tio Ele mexe no computador antes desse pessoal nascer Tá ligado? Tipo, meu tio mexe no P Antes de, tipo, de existir o Alt F4, tá ligado? Antes de existir o mouse Nossa, esse também tá voçando do seu tio, né, velho? Meu Deus do céu, mano Mas aí você tá trollando o seu tio também Mas se eles falassem o bagulho do F Eu acho que o seu tio apertava, mano É, não sei Do F eu acho que sim Do F ele cair, que ele não entende Eu já caí nessa porra? É, eu que fiz ainda Murilo, eu morro da puta nem esperonói pra dar risado do GM É verdade Desgraçado É que o seu tio não tinha nem janela Não tinha nada pra fechar Era só o GOS Era só o tio? Ai, que cita Ele não fala nada com nada Ele não entendi nada que ele falou O seu tio era do MS-DOS Não tinha janela pra fechar Não tinha janela pra fechar Ah, sim, sim, exatamente Mano, você não ficou nem um segundo na minha frente, meu querido Acho que eu vou frear pra próxima vez Nossa, olha o Danilo Boa, Danilo, ela tá jogando com o Sá Olha como que eu tô Não consigo nem controlar o carro mais, véi Tá entregue Não, e depois ele tem a cara de pode falar que eu bati nele, né mano? Tudo bem, cara, faz a cagada Você bateu em mim, dando a primeira subida Eu não peguei em bala Voltei lá atrás Isso é uma calúnia de informação O carro do Danilo já tá bambu Eu nem sei mais qual que é a frente, qual que é a parte de trás do carro É tudo a mesma coisa Tá tudo amassado o bagulho já, mano, meu Deus do céu Olha lá, ô Murilo, fica vendo o tempo, ó Para no tempo, ó Vai logo o jogo de graça Pô, você só manda esse beijinho, véi Pelo amor de Deus, bota um negócio diferente aí, né? É, beijo pros recalcados Olha lá, olha o tempo, véi Olha isso, mano 0.2 milésimo de segundo Nem foder, né? Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein? Então, por favor, sejam o dedão no like Que é nóis Uh!